muito bem seja bem vindo ao canal douglas dpj informática e hoje você aprende a converter vídeo para o seu carro depois que você baixou o vídeo pelo youtube mp4 avi mpeg qualquer extensão de vídeo você vai converter ele para rodar no seu carro agora vamos clicar aqui na aba cadê todos para mpeg vamos clicar aqui configuração de saída o tamanho do vídeo eu vou clicar aqui ó nessa aba do lado e vamos clicar em 720 x 480p hd device ó 720 x 480p isso 720 x 480p hd device porque nessa resolução eu pesquisei uma dvd roda nessa resolução se o dvd se eu roda na resolução maior você pode colocar na resolução maior é bom sempre fazer uma pesquisa primeiro para ver qual resolução do seu dvd por padrão esse tipo de conversão que eu fiz roda em qualquer dvd e a perca é mínima então eu deixei em 720p 480 deu ok agora vou jogar o arquivo que dentro para ser convertido selecionei o arquivo aqui fazer esse teste aqui com jojo mais seis ou como é que ele jojo sem mais sou selecionei joguei aqui dentro de um ok agora eu clico aqui iniciar pronto já está convertendo o vídeo ele vai fazer a conversão desse clipe ele está no formato aqui uma extensão dele que eu deixei só um minutinho a ver propriedades vamos aqui em detalhes ele tá na largura do quadro a largura do quadro está em 1280 e a altura do quadro está de 720 essa resolução não roda no meu carro o que acontece a nos nesse caso como eu joguei nesse na resolução no meu carro e só tocou o áudio mas não tocou o vídeo porque a resolução da tela não é com não é compatível então eu vou fazer a comparação dos dois eu vou deixar aqui do lado esquerdo aqui a resolução do jeito que era antes e depois que converteu o vídeo coloca a resolução do outro como era depois para você poder ver a maioria dos deveres tem muito problema tipo roda só áudio ou só roda o vídeo não roda nenhum dos dois entendeu mas essa resolução é mais padrão que eu consegui achar para rodar em qualquer tipo de aparelho entendeu seja um dvd portátil ou seja deveria num carro seja um dvd aqueles padrão que tem usb aqueles bem simples em nesse formato ele lê fácil fácil beleza já fez a conversão vou clicar aqui agora em ver arquivo de saída não pronto tá rodando já sei vou clicar aqui em ver arquivo abrir pasta de saída que ele vai jogar lá na pasta onde ele converteu o vídeo vou clicar com o direito nele vou em propriedades vou aqui em detalhes então tá lá 720 por 480 ele era antigamente 1280 por 120 então não rodava entendeu conversão de áudio teve uma taxa de bits que dobrou né taxa de bits que ele tava em 125 kb agora tem 242 24 essa resolução que vai ser responsável para ele rodar o áudio e vídeo lá no seu dvd mas ele tava 1280 por 720 agora tá 720 por 480 então do jeito que tá aqui eu copiei coloquei no colo colo no meu pendrive e já posso colocar no meu aparelho do meu carro e já vai estar funcionando vamos aqui é só para fixação todos para colocar o mpeg vamos configuração de saída vamos marcar que a opção 720 por 480 hd device marquei aqui dou um ok só para fixação só para ver para vocês não esquecerem vou pegar um vídeo aqui vamos procurar um vídeo menorzinho aqui para ser mais rápida conversão vou pegar esse sertanejo aqui vamos ver um menorzinho que chove em detalhes cadê pegar um menor que vai mais rápido a conversão enquanto a gente conversa já já vai estar convertendo já já testa já vou pegar esse que dá maior a maireza mesmo não ok aqui a resolução continua mesmo ok clico para iniciar pronto já está fazendo a conversão agora depois que ele converteu eu cliquei na pasta de saída copiei colei no pendrive está pronto é só usar beleza esse é o vídeo de hoje obrigado por ter visto esse vídeo até aqui a gente se vê no próximo vídeo não se se inscrever no canal vai ficar mais dois vídeos na resolução nos card no final se esse vídeo ajudou compartilha e dá like valeu o 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 Tchau, tchau.